Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo nós vamos dar continuidade na construção dos diagramas de esforços internos e nós vamos trabalhar especificamente neste vídeo com cargas triangulares. Roda a vinheta! Bom, então, dando continuidade aí na parte dos diagramas de esforços internos, neste vídeo a gente vai trabalhar com a carga triangular. Então, eu vou fazer uma sequência, colocando que nem já fez um vídeo sobre carga retangular, vou deixar o card aí para vocês poderem acompanhar se vocês não acompanharam, vou fazer esse de carga triangular, vou fazer o de carga trapezoidal e depois eu vou começar a juntar todas essas cargas para poder fazer os diagramas quando elas estão sobre uma viga com vários componentes diferentes. Nesse caso, a nossa carga triangular tem uma viga de 3 metros, essa carga vai de 0 a 30 kN por metro. Então, a primeira coisa é calcular a força equivalente para essa carga, que no caso, a gente vai ter que calcular a área desse triângulo. Então, isso daí vai fazer com que, como nós temos 3 metros aqui, né, ele vai estar localizado exatamente o quê? A 1 terço desse cateto. Sempre a 1 terço do cateto que nós temos, que nós estamos trabalhando, que seria o cateto que está na vertical. Então, aqui nós vamos colocar a força equivalente, deixa eu colocar aqui, e o cálculo dessa força equivalente é feito de que maneira? Você vai calcular a área desse triângulo aí, né? Por ser uma carga triangular, que você vai calcular, você vai calcular a área. Como que você vai calcular isso? Base 3, altura 30, dividido por 2, que seria a área do triângulo. Então, 3 vezes 30, dividido por 2, isso aí vai dar uma força equivalente de 45 kN. Feito isso, a gente já pode começar a trabalhar com as reações de apoio. Então, aqui nós vamos ter uma força que eu vou chamar de VA, aqui eu vou chamar de VB, e aqui eu vou colocar um HA por ser um apoio fixo. Apesar que nós não temos componentes horizontais, não temos nenhuma força horizontal nesse problema, mas nós vamos colocar esse elemento dessa forma. Só lembrando que essa distância aqui, ó, desse cateto que está na vertical, é 1 terço da base, então 1 terço de 3 metros vai ser 1 metro. 2 terços é o que resta, então 2 terços de 3 metros vão ser 2 metros. Então, aqui nós já localizamos aí a nossa força, tá? Então, para poder fazer o cálculo das reações de apoio, usar as equações de equilíbrio. Então, eu vou fazer aqui a soma de momentos, soma de forças verticais, soma de forças horizontais. No caso, soma de horizontais, nós não temos nenhuma força horizontal, então o nosso HA aí vai ser zero. Depois, soma das forças verticais, nós temos VA para cima, menos 45, mais VB, que também está para cima. Então, aqui nós temos a equação de forças verticais. soma de momentos, então nós vamos escolher um ponto para fazer o momento, vou fazer nesse ponto aqui, em A, igual a zero, o que girar no horário, eu vou colocar como positivo, mas se você quiser colocar como negativo, não tem problema nenhum, isso aqui é apenas uma convenção, tá? Como eu não estou trabalhando de forma vetorial, eu estou usando isso daí apenas como uma convenção. Então, essas duas forças estão no próprio apoio, então elas não vão entrar no cálculo do momento. 45 em relação a A vai girar no sentido horário, então vai ficar 45 vezes 2. Esse VB em relação a A está girando no anti-horário, então menos VB vezes 3. isso aqui é igual a zero. Então, com isso, nós vamos chegar isolando aí o VB, né? Menos 3 VB é igual a menos 90. Então, o VB vai ser igual a 90 dividido por 3, 30 quilonewtons. Então, se o VB vai ser 30 quilonewtons, vamos substituir nessa equação, nosso VA vai valer 15 quilonewtons. Então, aí está montado, nós determinamos os valores das duas forças nos apoios. Então, agora a gente vai começar a criar a forma, né? Para poder obter a função do que nós vamos ter em termos de cortante e em termos de momento fletor. Então, vamos observar o seguinte, como nós vamos ter que fazer um corte aqui dentro, a primeira coisa que a gente vai ter que ver é a proporção que existe através de uma semelhança de triângulos em cima do corte que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se eu fizer um corte aqui, eu vou fazer um corte aleatório, tá? Eu estou seccionando aqui, ó. Então, eu vou pegar neste ponto, eu vou chamar isso aqui de W, tá? E ele vai cortar em uma distância X. Então, se nós fizermos isso, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui um valor de W, que está localizado a partir do apoio A, a uma distância X. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma semelhança de triângulos para obter a função que vai caracterizar a construção desse elemento. Como que a gente vai fazer isso? 30 está para 3, então, 30 está para 3, assim como o nosso W está para X. Então, com isso, a gente vai isolar o W. Então, vai ficar 3W é igual a 30X. Então, W vai ser igual a 30X dividido por 3. W vai ser igual a 10X. Então, aqui nós temos a representatividade em relação ao que nós fizemos na sessão, né? No corte dessa sessão. Então, agora, nós vamos poder trabalhar com este elemento aqui através do corte. Então, só vou redesenhar aqui como ficaria este corte, tá? Então, eu seccionei ali numa sessão qual que é esse elemento aqui, que seria o nosso 10X, a gente vai ter que localizar a 1 terço da sessão. Então, aqui eu vou estar colocando a 1 terço da sessão, ó. Então, seria X sobre 3, porque a nossa sessão aqui, ela chegou em X. E aqui nós vamos ter lá o 2X sobre 3, que é exatamente a condição que nós temos na forma original, né? 1 terço da base a partir do cateto vertical. Esse elemento que nós estamos colocando aqui, né? Como sendo a nossa proporção, esse aqui vai ser o nosso W. Então, aqui, ó. Onde nós vamos inserir esse elemento aqui, ele vem como W. Então, quem é W? O W vai ser a nossa componente em relação à força equivalente que nós vamos calcular aqui. Como assim? Temos que calcular a área, como nós fizemos inicialmente. Então, se nós temos aqui 10X, que seria o elemento W que está aqui, e aqui nós temos X de base, então, ele vai ficar o quê? Base, que é X vezes 10X dividido por 2. É o cálculo da área do triângulo. Então, ele ficaria 10X vezes X dividido por 2. Então, isso aqui vai dar uma força equivalente de 5X². Então, aí nós temos a nossa força equivalente para essa condição localizada a 1 terço da direita, né? Lembrando que nós temos aqui também o nosso VA, ó. Nosso VA, que nós calculamos inicialmente, ele vale 15 kN. Então, vamos colocar ele aqui também. E agora, nós vamos trabalhar com as funções. Então, lembrando, para poder fazer isso, eu vou colocar aqui neste ponto que nós estamos analisando. Cortei da esquerda para a direita. Então, cortante para baixo. Normal para a direita. Momento girando no anti-horário. Da forma como eu estou colocando aqui, todos eles são positivos. Não esquece desse detalhe. Cortando da esquerda para a direita, todos os elementos aí vão ser positivos. Isso quer dizer o quê? Força que está apontando para baixo, positiva. Força que aponta para cima, negativa. O que girar no sentido anti-horário positivo. O que girar no sentido horário negativo. Então, começando aqui, para cortante. Normal, nós sabemos aqui que é zero. Então, eu já nem vou fazer, porque não temos nenhuma força normal, né? Pode ver que não tem nenhuma força horizontal. Nós vamos direto para cortante. Então, quem vai ser, quais vão ser os elementos da cortante? Então, cortante, ele vai ter soma de forças verticais igual a zero. Essa cortante para baixo é positiva. Essa cortante para baixo é positiva. Essa cortante para cima, negativa. Então, vai ficar o quê? V positivo mais 5x quadrado menos 15. Então, com isso, igual a zero. Isolando o V, nós vamos ficar com o quê? 15, passou para o outro lado positivo, menos 5x quadrado. Então, aqui nós temos a equação da força cortante. É essa equação que nós vamos precisar utilizar para poder fazer o diagrama. Momento. Então, nós vamos fazer o momento em relação à nossa sessão aí, né? Então, soma dos momentos igual a zero. Então, soma de momentos em relação a esse ponto. Esse 15 está girando no sentido horário. Então, ele vai ser negativo. Esse 5x quadrado está girando no sentido anti-horário. Ele vai ser positivo. Então, nosso M, M, menos 15 vezes x, que é a distância, mais 5x quadrado, 5x quadrado, vezes x sobre 3, que é a distância. Isso aí tem que ser igual a zero. Eu já fiz 15x, que seria o quê? 15 vezes essa distância, 15x. Isolando, M vai ser igual a quem? Então, 15x passou para o outro lado, ele vai positivo. 5x quadrado, vezes x sobre 3, vai ficar menos 5x ao cubo sobre 3. Então, aqui nós temos a nossa equação de momentos. Vamos ver se está certo. Como é que a gente faz para poder saber se está certo? Vou derivar. Deriva o momento. Derivada de 15x, 15. Derivada de 5x ao cubo sobre 3. Tombou 3. 3 vai simplificar com esse 3. Vai ficar 5x quadrado, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? Vamos observar o seguinte também. Vamos observar se a cortante anula em algum ponto. Para saber se tem um ponto de máximo ou mínimo, né? Então, para a cortante igual a zero. Então, para V igual a zero, que seria essa equação. Nós vamos ter o quê? 15 menos 5x quadrado igual a zero. Menos 5x quadrado igual a menos 15. Então, aqui a gente vai ficar com x quadrado igual a 3. Então, x vai ser mais ou menos a raiz de 3. Para poder chegar nesse resultado. Então, x vai ser aproximadamente 1,732. Então, 1,732 metros. É o ponto onde a cortante se anula. Então, isso aqui vai representar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo no momento. Vamos calcular esse valor para o momento, né? Então, m vai ser igual a 15 vezes 1,732 menos 5 vezes 1,732 ao cubo sobre 3. Esse m vai ser igual a 17. Vamos fazer a conta aqui. 15 vezes 1,732. Isso aí vai dar 25,98. 25,98. Menos 5 vezes 1,732 ao cubo dividido por 3. Vai dar 8,6595. Então, isso aí vai representar um momento igual a 17,32 kNm. Então, esse é o valor do momento máximo. Vamos fazer agora aqui o seguinte. Vamos construir o diagrama, né? Que é o que importa para nós. Então, eu vou aproveitar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... Eu vou construir esse cara de que forma? Aqui eu vou fazer o esforço cortante, que seria a força cortante. E aqui eu vou fazer a força, o momento fletor. Então, eu vou começar aqui, ó. Fazendo o seguinte. Para x igual a zero. Então, aqui eu tenho a cortante e aqui eu tenho o momento. Isso aqui está em kN. Isso aqui está em kNm. Então, vou pegar aqui. Para a cortante, nesse ponto, seria x igual a zero. x igual a zero, vou substituir na equação da cortante. Então, vai ficar as 15 menos 5 vezes zero, vai dar zero. Então, a cortante nesse ponto é 15 positiva. Lembrando que cortante, sempre a parte positiva está para cima. Então, 15 positivo. Vou aproveitar. Eu vou pegar aqui a distância de um metro. Só para a gente poder entender qual vai ser o comportamento dessa função. Porque a gente sabe que ela é uma parábola, né? Então, é uma parábola com a concavidade para baixo. Pode ver que aqui é negativo. Então, ela vai ter um comportamento desta forma, né? Vai cortar para cá e chegar do lado de cá. Então, para x igual a 1. 5 vezes 1 vai dar 5. 15 menos 5 vai dar 10. Então, quando x for 1, esse cara aqui vai ser aproximadamente 10. Depois, x igual a 2, vocês vão perceber que vai trocar o sinal, né? 2 ao quadrado vai dar 4. Vezes 5, 20. 15 menos 20 vai dar menos 5. Então, observa que já trocou o sinal. E tinha que trocar o sinal mesmo, né? Nesse ponto aqui. Porque ela já passou do ponto onde a cortante se anula. E para x igual a 3. Então, aqui 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. 15 menos 45 vai dar menos 30. Então, aqui menos 30. Então, observa que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui, ó. Aí ela vai passar por um ponto onde a cortante se anula. Passa nesse elemento aqui e... Morre em 30. Apesar que isso aqui ficou feio pra caramba. Deixa eu só melhorar isso aqui. E... Ela vai fazer este movimento aqui, né? Passando pelo 5, negativo. E morrendo aqui em menos 30. Então, aqui ela vai ser menos 5. Este ponto é onde a cortante se anulou. X vale 1,732 metros. Que é exatamente o que está calculado aqui embaixo. Então, parte positiva da cortante está aqui. Parte negativa da cortante está aqui. Só fiz estes dois pontos pra poder mostrar exatamente como ficaria o comportamento da força cortante. No caso do momento. Momento nesse ponto. Vamos substituir. 15 vezes 0, 0. 5 vezes 0 ao cubo sobre 3 vai dar 0. Então, nesse ponto ele é 0. Do lado de cá. X igual a 4, né? X igual a 3. Então, 15 vezes 3, 45. 3 ao cubo vai dar 27. 27 vezes 3 dá 9. 9 vezes 5, 45. 45 menos 45 também se anula. Nesse ponto aqui, ó. Onde o X vale 1. Vamos calcular quanto que ele vai valer nesse ponto X igual a 1. 15 vezes 1 vai dar 15. 5 vezes 1 vai dar 5 sobre 3. Vai dar 1.67. 15 vezes 1.67. Isso aqui vai dar 13 e 33 positivo. Todo momento fletor na parte de baixo é positivo. Do lado de cá. Fazendo a mesma coisa, né? X igual a 2. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 3. 40 dividido por 3. Ele vai dar 13.33. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 menos 13.33 vai dar 16.67 do lado de cá, ó. 16.67. E neste ponto, nós descobrimos que ele é máximo. Ele vai ser 17.32. Então, ele está acima desse cara aqui, ó. 17,32. Então, com isso, a gente vai juntar esses elementos que estão aqui, ó. Esses pontos que estão aqui. E nós vamos construir aí a nossa função do momento fletor. Lembrando que toda vez que o momento fletor estiver na parte de baixo, ele é positivo. A qual alcançou aqui um valor máximo de 17,32. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para poder receber os próximos vídeos, as próximas novidades. Ative as notificações para isso, né? E se tiver qualquer sugestão, manda aqui nos comentários. Mas não esquece de mandar aqui nos comentários para a gente poder continuar. Então, com isso, nós fizemos a parte dos diagramas de esforços internos para uma carga triangular. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.